Você sabe como iniciar os primeiros socorros em uma pessoa em caso de afogamento? Esperamos nunca deparar com esse tipo de situação, mas muitas vezes pode ser inevitável. Ter conhecimentos básicos sobre primeiros socorros pode ajudar a salvar uma vida. É sobre isso que vamos falar hoje em nossa nova série aqui no YouTube, Emergências. Não se esqueça, se inscreva em nosso canal para receber mais vídeos como esse, também vídeos de saúde toda semana. Olá pessoal, eu sou o Dr. Daniel Marota, cardiologista, coordenador do pronto atendimento do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Hoje vou lhe ensinar como lidar quando deparar com uma situação de emergência do tipo afogamento. Os afogamentos podem acontecer com qualquer pessoa, inclusive aquelas que sabem nadar. Eles podem acontecer em rios, cachoeiras, piscinas, banheiras. A maioria dos afogamentos acontece em água doce, ao contrário do que se imagina que seria água salgada. Nós temos no Brasil hoje mais de 100 mil afogamentos por ano. É muito importante saber lidar com essa situação. Pode acontecer ao seu lado. Tem duas palavras que são muito importantes quando nos deparamos com situações de afogamento. Agilidade e calma. Ao encontrar uma vítima de afogamento consciente, normalmente encontraremos uma pessoa que estará na posição vertical e com os braços lateralizados. É importante neste momento acionar o SAMU pelo 192 ou o corpo de bombeiros. Se a vítima estiver consciente, é importante interromper o processo de afogamento. Se não tiver boia disponível, podemos improvisar com pedaço de isopor, galho, prancha, o que tiver ao alcance. É muito importante evitar a entrada na água, pois pode acontecer um afogamento duplo. Logo em seguida, é importante promover o aquecimento da vítima para evitar quadros de hipotermia. Se a pessoa estiver inconsciente, retire da água o mais rápido possível, sempre com muita segurança. É importante pedir a outra pessoa para ficar de olho em você e levar um objeto flutuante para sua segurança. Ao conseguir aproximar a pessoa da margem, é muito importante verificar se existem movimentos respiratórios. Caso estejam ausentes, é importante começar as manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Deixe a pessoa deitada, de barriga para cima, em uma superfície plana, com a cabeça mais elevada em relação aos pés. É importante ajoelhar-se ao lado da vítima e, entre os dois mamilos, iniciar as compressões torácicas, ritmadas, com uma mão sobre a outra. O ideal é que as compressões sejam feitas sem interrupções. Se existir a possibilidade de uma segunda pessoa para ajudar nas massagens, a troca pode ser feita a cada dois minutos, sem esquecer de acionar os bombeiros ou o SAMU. Espero ter explicado um pouco sobre as questões que envolvem afogamentos. Além disso, é importante verificar a segurança do local onde você vai se banhar. Verificar também se existe corpo de bombeiros ou algum salva-vidas que possa dar orientações sobre o local. Se você tem qualquer dúvida ou sugestão sobre o tema de emergências, comente aqui embaixo. Curta e compartilhe nossos vídeos. Nos vemos em breve. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza